O Flamengo maior, os descontos podem ser maiores que a mensagem do Campeonato Brasileiro Começou apenas três como titular ali, que é a maior venda da história Como visitante Vinícius Júnior Você vê que já dobrou a marcação contra ele Aí de novo o garoto Presente, Ayrton Ribeiro Adiante Vinícius Júnior Léo vai sair ali pra marcar o garoto, ó Vinícius volta Livra-se do marcador e já entrega no Vinícius Júnior Aí toda a juventude de Vinícius Júnior pra enfrentar o Léo Trazendo da ponta para o meio, Vinícius Júnior, pedala Que esforço Que ganhou o espaço, né, com a saída do Leandro Damião pro Internacional O Damião que hoje postou uma mensagem Pra Juan, furou, Guerreiro insiste, vem pra Vinícius Júnior no golpe de cabeça A área Revolução do Thiago aqui no Vinícius Júnior Ganhou Imagina o desespero do torcedor coxa branca nesse momento Vinícius Júnior Posicionado aqui, próximo da bandeira de escanteio Para Vinícius Júnior Bico da grande área Pé esquerdo no cruzamento Pra Viseu Viseu se intrometendo ali por entre os zagueiros Vinícius Júnior Travou Lançamento na área Afasta o Guerreiro Pra correria do Vinícius Júnior Nas costas do Léo Viseu tá na área Vem aí Vinícius Júnior Balançando Pra cima do Léo Vinícius tentou bater de direita Caiu Vinícius Júnior Caiu Vinícius Júnior e a pênalti Pênalti A chance do segundo gol Veja aí Não há o que contestar né Thomas Bastos se complica Aí o Vinícius Júnior Guerreiro Já disparou o Vinícius Júnior Guerreiro Viseu e Vinícius vão os dois Ao mesmo tempo O Wilson E o Wilson tá fora do gol Aí Vinícius Júnior E o garoto Mortino Olha a habilidade do Vinícius É William Pela décima sexta rodada Do Campeonato Brasileiro Dois para o Flamengo Um para o Curitiba O Wilson tá fora do Vinícius Júnior